Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Gente, acabou de chegar aqui a caixa da Natura, tá? Esse daqui é o meu primeiro pedido do ciclo 1, primeira abertura de caixa, aqui do ano de 2019, tá bom? Então, é meu primeiro pedido e será o único também desse ciclo 1, tá? Já comecei a divulgar a revista do ciclo 2, então é dessa revista aqui. Eu vou mostrar pra vocês tudo que veio, eu aproveitei pouquíssimas coisas do empório, tá? Então, assim, hoje quinta-feira já chegou, quer dizer, eu passei de terça pra quarta, meia-noite, quer dizer, passei ontem. E hoje o pedido chegou, então super mega rápido, tá? Eu peguei somente uma de cada dessa... aqui tá marcando como necessaire, tá bom? Natura é meninos e a meninas, que é aquele do tigrinho e da joaninha, mas o povo aí tá falando que é uma lancheira, no final do vídeo eu abro e mostro pra vocês, tá? Então eu peguei uma do tigrinho e uma da joaninha, peraí... A joaninha aparentemente parece ser mais bonitinha. Eu peguei também dois desse sabonete líquido, do Naturé. A validade, deixa eu ver aqui na claridade, tá pra 10 de 2000... Não, 11 de 2019. É isso, gente? É. 11 nada, 10 de 2019. Então não é uma validade aí muito boa, né? Eu acho, pelo menos. Mas por se tratar de sabonete, né? Aí já, assim, usa rapidinho, tá bom? Então tá aqui um e o outro aqui, tá? Aí, deixa eu ver o que mais que eu pedi de empório. Nem sei, gente, o que mais que eu pedi. Bom, tudo aqui é pedido de cliente com exceção de um único produto, tá bom? Então veio aqui uma loção hidratante protetora Mamãe Bebê, que é de cliente. Então tudo de cliente, tá? Um Natura Homem, não tava em promoção, mas a cliente pediu mesmo assim. Dois do Del Corporal Homem, que vem com refil. Então um é pedido de cliente e o outro que eu peguei de pronta entrega, tá bom? Esse óleo serve aqui de amêndoas. Eu escolhi ele, podia escolher entre ele e o hidratante de amêndoas. Mas como eu não tenho muita saída dessa linha de amêndoas, não, ó. O hidratante de ameixa. Mas como eu não tenho saída dessa linha de ameixa, eu preferi o óleo serve, mesmo também não vendendo bem óleo, tá? Gente, olha só essa caixinha. Eu vi que tava tudo numa única caixa. Então logo imaginei que viria assim, todo espremido. Ó, a caixinha toda zoada. Eu peguei acho que três desse hidratante de frutas silvestres e chantilly que tava no empório. A validade dele tá pra 5 de 2020. A validade tá boa. Esse daqui então que tá com a caixa rasgada, eu vou tirar e vou fazer um kit dele, porque não tem como vender com a caixa assim. E nem vou solicitar a troca, tá? Dele eu pedi três, o outro deve tá por aí. Um condicionador, mamãe e bebê. Uma colônia, humor da minha vida, tá? De cliente também. Teve aqui também um lápis preto de óleos normal da aquarela. Um corretivo na cor claro 20. Um pó da faces. Caixinha aqui também amassada também, ó. Como vocês podem ver. Esse daqui, bem, aqui é o completo, né? A cor, gente, eu nunca sei onde eu já abro dessa cor. Ó, é o castanho, tá? Então, um pó da faces. Uma base da faces também na cor castanho. Vamos ver aqui. Tá, eu vendi um desse kit choque edição verão. Que até passando um outro código lá saía mais em conta, né? Só que a cliente não viu a revista, então eu vendi separado. Então, vou ter um lucrinho aí a mais, tá? Então, ela pediu o leave-in, né? E esse kit choque aqui, que também acho que... Ai, gente, não tem como abrir, ó. Porque aquele... Assim, ó. Esqueci como chama. Não tem como eu abrir. Mas a Neide já até mostrou aí no canal dela, tá bom? Então, eu vendi um desse e vendi um outro só o kit choque, tá? Aqui, ó. O outro de fruta silvestre. Só veio aquele lá mesmo com a caixinha zoada. Um... Desse... Uma caixinha dessa de sabonete. Do homem. Então, tudo de cliente, tá? Como vocês sabem, já fiz o meu vídeo aí, que eu não pego a própria entrega nesses meses. Então, só peguei o del do homem e o refil, né? Que vinha junto. E essas pouquinha... Meia dúzia aí de emporio, tá? Um refil do sorbet. Também, tudo de cliente. O condicionador do cabelos cacheados. Na Naturé. Dois desse Sol Cremosidade aqui. Sabonete líquido. Foram dois. Aqui tá o outro Natural Homem. Que um tá vendido. Aqui também teve um blush. Da Faces. Na cor... Rosé... Rosé U. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. É de uma amiga minha. É tão pequenininho, né, gente? Esses blush... Ai, meu Deus. Chacotei todo mundo aí. Esses blush, ó. Não dá pra passar o dedo, porque é de cliente, tá? Só pra ver o tamanho, ó. Mas é bem petitico. Aqui foram três shampoos da mamãe bebê. Que tava o mesmo valor do refil, né? O normal dele, o regular. Então, dois... E... Três... E... Três... Rolom. A cliente escolheu um de cada. Um caiaque urbe, um caiaque feminino. E um do homem, tá? Então, aqui tá ele. Aqui foi resgate de pontos. Esse meu pedido deu, acho que, 124 ou 127 pontos. Um dos dois. A minha natura é do ciclo três. A revista é do ciclo três. E eu vendi duas... Dessa garrafinha aqui. Tá? Do Crê para ver. Deixa eu abrir uma. Vocês também já viram. Aí no YouTube, mas eu ainda não vi. Então, eu vou abrir, tá bom? Ela é assim. Realmente ela é muito bonita. Tá? Ela é de quantos ml, gente? 600 ml. Então, cabe líquido aí pra dedéu. Tá bom? Ela é um plástico. Até que resistente. Um plástico bom. Tá? E foi isso. Então, tudo aí de cliente. Tudo já vendido. E vamos que vamos. Bom? Então, foi esse meu pedido. Chegou também Eudora. Meu primeiro pedido de Eudora. Porque eu já fiz um outro. E depois eu também faço o vídeo e solto pra vocês, tá? Então, não esqueçam aí de deixar o seu like. De se inscreverem aí no canal, tá bom? E beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau. Oi, gente. Voltei, é louca, né? É... Esqueci de mostrar as lancheirinhas aqui. As necessárias. É uma gracinha essa do Joninha. No vídeo parece ser um vermelho claro. Porém, é um vermelho bem escuro. Puxado pro vinho. Tá? Ela é assim. A alça é assim. Tá bom? É de velcro. Aí, ó. Ela até que é grandinha, tá? Eu não sei se eu... Eu tava vendendo ela por 20 reais. Mas eu não sei se vale isso, não. Sabia? Apesar de ser bonitinha. Não sei. Tá? Aí, ela é assim, ó. Bem bonitinha. E a do tigre... Eu gostei mais da Joninha mesmo. A do tigre aqui, ó. Se é pretinha, ó. Normal, tá? Aí, aqui também de velcro. E aí, aqui é assim. Tá bom? Acho que dá pra ver, né? Aí, ela é assim. Bem bonitinha. Assim, gente. É bonitinha. Realmente serve como uma lancheira. Pras crianças tarem levando pra escola. Aí, uma época boa, né? Pra tá divulgando... Por ser volta às aulas. Tá bom? Aí, até que ela é bonitinha. Tá? Então, é isso. Agora eu fui mesmo, tá bom? Beijos. Tchau. Tchau.